E aí galerinha, beleza? Então, o TWICE vai dar continuidade a sua turnê mundial Ready To Be agora em fevereiro, e chegou a vez da América Latina, e o próximo país onde elas irão se apresentar será o México, agora no dia 3 de fevereiro. E elas já estão por lá, porém ocorreu um grande problema com a chegada e o desembarque delas nesse país. O aeroporto acabou ficando lotado e abarrotado de fãs, e se criou uma grande multidão para receber as meninas, gerando assim um grande congestionamento de pessoas e transformando o processo de desembarque delas em algo bastante estressante. Nos vídeos que estão circulando nas redes sociais podemos ver o caos que se foi criado, com um grande aglomerado de pessoas agitadas gritando por elas. E claro, eu entendo perfeitamente que os fãs querem vê-las pessoalmente, prestigiar elas e oferecer uma recepção calorosa para elas em seu país, mas quando se junta muita gente animada e principalmente muito emocionada, as coisas saem do controle bem rápido. A situação ali era bem intensa e gerou um grande trabalho para os profissionais de segurança que estavam ali para garantir que nada acontecesse com elas. E em episódios assim, não apenas as artistas correm risco, como também os próprios fãs, porque se algo sai do controle ou alguma coisa ruim acontece, pode virar um efeito dominó e impactar muita gente. E pode ter certeza que tudo isso acaba não sendo uma experiência agradável para elas, pois tanta agitação e tumulto deixaria qualquer artista apreensivo, preocupado e até assustado. Essa definitivamente não é a abordagem certa. E é por isso que os onces brasileiros estão se mobilizando para tentar conscientizar todos para que aqui no Brasil isso não se repita. É super importante respeitar esse espaço e também a privacidade delas. E esse tipo de multidão é totalmente o oposto disso. E seria ótimo se os fãs do Brasil entendessem isso. E claro, não apenas pelo motivo óbvio que é respeitar o grupo, mas também pelo fato de que quando um artista vem para um país e passa por perrengues assim, as chances deles quererem voltar em algum momento acaba se reduzindo, né? Então vamos todos nos comportar direitinho e deixar as meninas em paz para que elas possam descansar e se preparar para entregar tudo nos palcos para os fãs sortudos que poderão prestigiar elas nos shows. Bem pessoal, acho que era só isso que eu tinha pra dizer. E vocês ficaram sabendo desse episódio do Twice no México? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quero comprar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais. Tchau. 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 Tchau.